Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, seja muito bem-vindo no nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui, como fazer um adesivo na plotter. Eu tenho uma maquininha aqui, dessas pequenininhas de 30 centímetros a boca dela, área de corte com 25 centímetros por 1 metro, né? E eu estou querendo vender essa máquina e uma pessoa interessa falou, faça um vídeo dela funcionando que se eu gostar a gente tenta fazer negócio, né? Então eu vou estar demonstrando que ela funciona diretamente do CorelDRAW, né? Bem simples de fazer, né? Que eu mesmo que não sou nenhum especialista, sou só um entusiasta, consigo fazer meus adesivos aqui de uma forma simples e objetiva, vamos se dizer assim, né? Então eu vou estar demonstrando o funcionamento da máquina e fazendo só um exemplo de um adesivo aqui, beleza? Você que está chegando agora aí, já se inscreve no canal aí, beleza? Aqui todos os dias, dicas bem legais para vocês aí sobre aeromodelismo, tutorial, drone, kart cross, gaiola, quadriciclo, coisa feita com sucata, cotidiano ali da oficina, enfim. Bora lá para o vídeo lá. Você vem aqui, ó, no caso é essa máquina que eu tenho aqui, ela corta direto do Corel, né? Então você abre o Corel, né? Cria um novo documento. A largura aqui tem que ser no mínimo 250, tá pessoal? Porque essa maquininha era de 25 a boca dela, né? Então com menos ali o cilindro ali, as roldanas dela não consegue pegar, né? Tá 250 milímetros, mas se você quiser você pode alterar por centímetros aqui, ó. Tem gente que gosta em centímetro, né? Por 100 centímetros, que é 1 metro, né? Eu vou colocar 20 aqui, ó, centímetros. Por quê? Por causa que... Eu só tenho um pedacinho de adesivo para fazer uma demonstração aqui, ó. Vou colocar 20 aqui, beleza? Então ele vai criar um documento, né? Falar um layout aqui, ó. A boca da máquina tá daqui até aqui. E eu só tenho esse pedacinho de adesivo para demonstrar para vocês, beleza? Então aqui, ó. Vamos falar assim que eu quero criar aqui um... Tipo um vêndice, no caso. Criei o layout, né? Do tamanho que eu queria. Se fosse tipo assim, um... Tivesse um metro de adesivo aqui, ele teria isso daqui, ó. Quer ver aqui, ó. Ó. Que eu fosse fazer o tamanho da máquina. Tá isso daqui, ó, beleza? Eu vou voltar lá aos 20, né? Tá, né? Que é a boca. Tem que ter dois e meio para cada lado a mais, para pegar na rodinha ali. Dentro desse layout que foi criado, né? Que é o tamanho do documento que vocês querem fazer. É... Você vem aqui nessa letrinha A aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Clica aqui. E escreve o que você quer aqui, ó. Vou escrever meu nome aqui, ó. Beleza? Dá um clipe aqui e ele já vai... Olha lá, sublinhar. Daí, você vai escolher o tamanho do adesivo, né? Então, vamos falar aqui que eu quero esse adesivo. Quanto menor, mais complicado de pelar lá e da máquina cortar. Principalmente se a faquinha já estiver usada, que nem está bem usada ali já a faquinha. Essa faquinha tem para vender, né? Essa lâmina, na verdade. Na verdade, não custa caro. E também tem pessoas que amolam essa faquinha. Aqui na minha cidade não tem quem faz isso. Mas em Piracicaba, numa cidade vizinha aqui, eu sei que tem. Então, eu vou querer esse adesivo. Eu vou querer ele com, tipo, 24 centímetros de comprimento. Por 5 centímetros de altura, beleza? Ó, vem aqui no xizinho aqui, ó. Eu vou alterar o nome. Eu vou fazer uma adesiva e vou para o Samuel colar no quarto dele, se assim. Deixa eu vir aqui mesmo. Samuel. Como tem menos as letras, dá para... Essa aqui é a área de corte aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu vou colocar, eu gosto de colocar um pouco menos para não dar xabu, entendeu? Não, não é aí, ó. Versão 25. É aqui no... Vou colocar 24, aí, ó. Na rodinha do mouse aqui, ó. Aqui, ó. Desenvolinei ou aumenta. Ó, não sou nenhum especialista em Corel Draw, tá, pessoal? É só para demonstrar mesmo, ó. Ó, escrevi o que eu quis aqui, ó. Sei que está dentro dos parâmetros. Vem aqui, ó. Imprimir. Tá vendo aqui, ó? Imprimir. Ele vai pensar que é para imprimir em uma impressora. A plotter, ela não deixa de ser em uma impressora, né? Então, você vem aqui, assim, escolhe ela. Vai ter, se você tem várias impressoras aqui, você escolhe ela. Roland SX. Tem as preferências dela. Tá vendo esse daqui, ó. É o W. Já está falando que é a largura aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui não tem como alterar, ó. Você pode mexer e ele não altera. Por quê? Porque o drive que já instalou da máquina, da plotter, já falou para ele que é de 25 essa plotter, essa SX-12. Então, não tem como ser alterado. Porque se você colocar um adesivo menor na boca dela aqui, assim, as rodinhas ficam com 25 centímetros certinho. Por isso que tem que colocar com 30 o adesivo, porque 2 centímetros e meio para cada lado aqui é a rodinha que puxa o adesivo, sabe? Para poder fazer a impressão, né? Aqui você tem como alterar, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui só pode ir até 1 metro, ó. No caso aqui, ó, até 1.000 milímetros ele aceitaria, entendeu? Então, a nossa preferência, ó, estaria tipo 1 metro de adesivo por 30, né? Ele fala que é 25, mas você tem que pôr com 30 ali na máquina, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar tipo 20, 200, né? Na verdade, 20 centímetros, que é 200 milímetros. Por quê? Porque eu só vou colocar um pedaço de adesivo, né? Então, se não, às vezes ele pega, tipo assim, em vez de ele imprimir aqui no começo do adesivo, ele vai puxar 1 metro para imprimir lá no comer, ao contrário. E aí ele pensa que tem 1 metro, vai ficar virando e não tem, só tem 20 centímetros. Então, eu tô falando para ele que só tem 20 centímetros, tá certo, pessoal? Ó, pessoal, então, ó, vim aqui, ó, arrumei um pedaço de adesivo lá de vinil, ó, ele tem 30 de largura, né, para entrar na boca da máquina, por 20 centímetros, que nós determinamos ali, beleza? Só para fazer o adesivo. Essa máquina, ela não tem sensor de saber o tamanho do papel, de saber que acabou o papel, então, se você tacar, ligar ela sem papel mesmo, ela sai cortando ela mesmo, entendeu? Ó, liga ela, procura ligar sem a faquinha, tá, pessoal? Porque se tiver alguma coisa que ficou na memória dela, alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? Ela pode ir cortando sem papel, né? Coloca, vê se tá até o fim. Tem regulagem de altura, como eu falei, tá, pessoal? Ó, de acordo com a grossura do vinil ali, você vem aqui assim, ó, e regula aqui, para mais ou para menos. Se eu apertar aqui, a ponta da agulhinha vai apontar mais, vai acalcar mais, assim, no vinil, vamos dizer assim, ó, agulhinha, agulhinha é isso aqui, ó, vou tirar ela aqui para vocês verem aqui, ó, ó, a lâmina, né? Essa lâmina dá para mandar molar e também tem para vender, não custa caro, em Piracicaba mesmo tem lojas especializadas nisso daí, ó. Vou colocar a agulhinha aqui, ó, 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 ela tem tipo um ininha que puxa para dentro ali, né, ó. Ela tem um ininha que puxa para dentro. E aqui, a medida que eu regulo para cá ou para lá, a agulhinha vai apontar ou não é o tanto que ela vai acalcar. Então, você não pode acalcar muito, senão ele não corta só o vinil, ele corta o papel branco atrás, entendeu? Ele não pode cortar a parte branca aqui, ele só pode cortar o vinil mesmo, a parte amarela, beleza? Aí, eu não vou fazer regulando porque vai demorar muito aqui, entendeu? Tem que, é tentativa e erro, tentativa e erro. Já deixei pré-regulado aqui, né? Vamos colocar ali agora, ó, coloca, vê se está tudo bem apertadinha, aperta bem, vê se está tudo ok. Vem com adesivo, pessoal, ó, tá vendo que ele é enrolado assim? Se você colocar dessa forma aqui, é perigoso fazer uns vincos, né? Então, coloca mais ou menos já na posição que é do rolo mesmo, ó. Pessoal, daqui até aqui tem 25 centímetros, né? E daqui até aqui, nas duas extremidades, ele tem 30 centímetros, né? Eu cortei com mais ou menos 28 aqui, ó. 3 centímetros, mais 1 centímetro e meio para cada lado depois da roldana, tá certo, pessoal? Ó, ó, manualmente você vira ali, ó, ó. Aí vão falar assim, assa, velho, ficou torto ali, como que eu faço? Eu tenho essa alavanquinha aqui, ó, você levanta ela só de um lado, ó, ó, você consegue ajustar se ficou torto ou não, beleza? Soltou aqui, ó, deixa o adesivo aqui, como eu falei, pode ser até 1 metro, entendeu? Aqui, ó, deixa aqui, tudo belezinho. Se quiser fechar aqui, pode fechar. Eu gosto de trabalhar aberto, se caso eu gosto de ver o que tá acontecendo ali, não imprimir. Olha, ele já faz a mágica dele, entendeu? É bem bacana isso daí. Olha, calquei demais, né, mano. E adesivo, pessoal, o adesivo é bem velho esse adesivo, tá vendo que ele tá fazendo umas bolhas ali, que ele já perdeu a cola. Tem mais de 10 anos que tá guardado esse retalho de adesivo aqui e, assim, a faquinha também já não é das melhores, né? Já também já tem, tipo, uns 10 anos de idade, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Então, com faquinha nova e vinil de qualidade, tipo, tem marca, tem vinil da 3M, de marca posuda, entendeu? É bem melhor o resultado, entendeu, pessoal? Ó, aqui eu vou afastar um pouquinho aqui, ó. Posso tirar tanto por trás lá, quanto pela frente, vou tirar por aqui, ó. Posso puxar assim com a mão também, não tem problema. Aí eu vou depelar o adesivo, ó. Fazer uma depilação aqui, ó. E eu falo depelar, tem, cada um fala de um jeito, entendeu? Aqui, ó, vem aqui, ó. Vamos separar, né, o NN, né? Aqui, ó. Aí, vem aqui, ó. Tomar cuidado pra letra não sair junto, tá, pessoal? Se sair, ó, foi até bom que saiu aqui. Como eu falei, eu não sou nenhum profissional, né, pessoal? Eu só sou um entusiasta. Então, ó. Tá vendo que ele ficou a marca ali da One Air? Você vem e cola no mesmo lugar, lugar aqui, ó. Tá aí. Aí, pessoal, o que você faz? Você vem com a máscara e cola uma fita transparente do tamanho aqui, né? Aí, quando você tirar a fita transparente aqui, a letra vai sair. Aí, você vai lá onde você quer colocar, passa com uma espátula, né? Aquelas espátulas de passar massa plástica, celulóide, né? Na verdade, né? Passa tudo bonitinho. A hora que você puxar a máscara, a parte amarela vai ficar lá e a parte transparente vai sair. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal aí todos os dias. Dicas bacanas. A gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Fui! Fui!